E finalmente, lamento profundamente o xilique que o senhor teve, porque aí, como o Gilmar tem a fama de ser uma pessoa um pouco dura no enfrentamento dos debates, e Roberto Barroso, ao contrário, tem a fama de Celiano, tanto é que ele começou elogiando todo mundo, todo mundo é doce, todo mundo é bacana, exaltando inclusive o advogado do Lula, dizendo como ele foi esforçado, que maravilha, etc. Agora, o Roberto Barroso tinha uma tese, que eu também estou curioso, eu quero saber onde é que ele encontrou, que a suspeição precede, que a incompetência precede a suspeição. Ao contrário do que diz o artigo 96 do Código de Processo Penal e a Constituição, na prática. E o Código de Processo Civil também. Tudo. Aí ele estava com essa tese. Aí o Gilmar se limitou a dizer, primeiro disse, olha, a competência era da segunda turma. E pediu, e quando ele estava com essa tese, o Gilmar disse apenas, depois me indique... E o Barroso? Eu estou argumentando juridicamente e não precisa ver com grosseria. Olha que grosseria! Um de vocês aí no estúdio me diz, ô Reinaldo, mas eu não achei isso, você me indica, eu digo, não, deixa de grosseria. Ô, ministro, o senhor não tem cara de que jogava bola. Eu também era ruim. Eu jogava, mas era ruim. Se o senhor jogasse e soubesse do que eu estou falando, o senhor entrou com as travas da chuteira na canela do outro. Tão logo fez isso, levantou as mãos e gritou falta. Solta o vídeo, vamos ver quem foi truculento aí, vai? Se os dois órgãos tenham o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro, quem tem que decidir ser imparcial. É, talvez isso exista... Eu queria... Eu estou argumentando juridicamente, não precisa vir com grosserias, nós estamos loucas. Talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não, nunca vi. Não, existe o Código do Bom Senso. Primeiro que Código do Bom Senso, depois o senhor me aponta qual é o Código Penal do Bom Senso. ou o Código do Processo Penal do Bom Senso. Eu conheço aquele que está o artigo 96, sob a precedência da suspeição. Vocês repararam? O Gilmar disse, então me indique, depois me indique, eu estou argumentando, não me venha com grosserias, não precisa vir com grosseria. Que grosseria? Grosseiro foi o senhor quando afirmou que para o ministro Levandóvis que o crime compensa. Não, senhor. Se procuradores cometeram crimes, terão de pagar por seus crimes. A menos que Vossa Excelência defenda que em nome do combate ao crime se possam cometer crimes. É essa a sua tese? Olha aqui. Peça desculpas ao ministro Levandóvis, peça desculpas ao ministro Gilmar Mendes, peça desculpas aos seus colegas. Porque o senhor se colocou no lado da pureza absoluta e todos os que não o acompanharam, entende-se no contexto, não são puros como o senhor. E, senhor, num tribunal não se discutem purezas morais. Até porque ali são todos impuros em qualquer lugar, como todo mundo, e o senhor também. Num tribunal se discute a lei. E a aplicação da lei e do devido processo legal. ou o senhor está aí pra isso e é um ministro do Supremo, ou o senhor está em nome de uma causa. Se está em nome de uma causa, tem de deixar o tribunal, fundar uma igreja, fundar o partido ou disputar eleições. E tem o dito. verás ao primeiro tempo, as especiai